7 horas e 8 minutos, falando conosco, hoje tem grandes acontecimentos no programa, hein? Falando conosco, nosso querido presidente do Tribunal de Contas do Estado, Gerson Domingos. Bom dia, Gerson. Bom dia, de satisfação imensa poder falar com você. E, naturalmente, levando a todo o Mato Grosso do Sul notícias importantes que têm acontecido no mundo político, na administração pública. E você, realmente, é o baluarte da comunicação do nosso Estado. Meus reconhecimentos a você e toda a equipe pelo grande trabalho que tem feito na imprensa. Bom dia, Bíblia. Obrigado, presidente. Está hoje, na capa de todos os jornais, a seguinte notícia. Fiscalização. Tribunal de Contas faz pente fino em unidades básicas de saúde de Campo Grande. Presidente, o que vem a ser isso? É verdade, B. É uma nova forma de se atuar na administração pública. O Tribunal de Contas sempre teve, no seu comportamento, a fiscalização da aplicação do dinheiro público. E esse é o papel, realmente, do Tribunal. Aí isso foi criado. Portanto, quando você fala de saúde, nós temos ouvido muitas reclamações, e há pouco tempo agora, do próprio, da direção da Santa Casa, fazendo alguns pleitos no sentido de auxiliá-los, fazer com que o dinheiro do povo chegue até o hospital e esteja bem aplicado. E nós, então, encontramos alguma demanda, posso assim dizer, no encaminhamento dos recursos até a Santa Casa. Não estou me referindo do mau uso do dinheiro da Santa Casa, pelo contrário, o reclama da Santa Casa. E, na intermediação, nós conseguimos resolver esse primeiro momento. Portanto, o Tribunal entendeu da necessidade de saber as razões e o porquê a saúde no estado de Mato Grosso do Sul não funciona. E determinamos que os inspetores, os auditores, os externos, tivessem um mutirão de inspeções nos postos de saúde. E nós encontramos aí uma situação calamitosa no estado físico do que é ofertado à população, à sociedade. Ora, quando o estado físico do local de atendimento, não estou me referindo ao corpo clínico, aos médicos, enfermeiros, ainda chegaremos lá. Ele não oportuniza ao profissional o bom atendimento, o que acontece? Remetido para a Santa Casa na vaga zero, o congestionamento está acontecendo exatamente por conta disso. Por ser que um grande defensor, e sempre me ouço, dependendo da necessidade de mais marcas no transporte dos pacientes, dos acidentados, a marca no corredor da Santa Casa, em decorrência do não atendimento dos postos de saúde, nas UPAs, e um encaminhamento imediato para a Santa Casa. Então, o Tribunal entendeu e sabendo por que isso está acontecendo. Então, ontem foi a nossa primeira medida, a medida não para, hoje eu autorizei, já na data de ontem, os diretores, os responsáveis pela divisão de saúde, a continuidade na inspeção em todos os órgãos de saúde de Campo Grande e nos demais 78 municípios do estado de Mato Grosso. Gerson, esse trabalho feito ontem, esse levantamento importante que virou notícia hoje em toda a imprensa, ele já concluiu ou vai continuar? Não, ele é um embrião. Ontem foi uma amostra, e essa amostra, ela não foi nada agradável, né? Porque o que se deparou, a condição dos postos de saúde, é uma coisa calamitosa. Nem campo de concentração, talvez você encontre a situação tratando de pessoas como nós encontramos ontem em Campo Grande. Isso nos alerta ou nos responsabiliza muito mais de avançar nesse trabalho, isso que lhe disse agora há pouco. O trabalho continua, as divisões continuarão trabalhando nesse sentido. É um mutirão do Tribunal de Contas para que a gente possa verificar todas as condições físicas e clínicas dos postos de saúde e das UPAs hospitais, acontecendo a continuidade em Campo Grande, que vamos estender para os 78 municípios do estado. Legal, muito bom. O senhor certamente deve ter recebido um diagnóstico do que foi encontrado entre as gravidades encontradas nesse setor de saúde, não é? O senhor poderia citar algumas dessas irregularidades? O pouco que chegou até a mim, porque eles concluíram esse trabalho no fim da tarde, ontem, né? Eu já estava em casa, mas a nossa comunicação nos remeteu algumas fotos e alguns vídeos. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é o descaso quanto o armazenamento das vacinas. As vacinas, você tem que ter uma geladeira específica, com um termômetro de temperatura, ela não pode ter alteração de temperatura porque ela perde o seu efeito. Essas vacinas estavam armazenadas em caixas térmicas, perdão aqui da forma como eu vou tentar fazer um comparativo, como se a gente estivesse guardando cerveja para o forraço da noite. Ora, isso é o fim do mundo. Qualquer vacino e qual é a temperatura de qual aquela vacina se encontra, ela é a ideal do que recomendada pelos órgãos competentes, ela não estaria talvez acima da temperatura desejada ou abaixo, não sei, o que é que o gelo oferta para a temperatura recomendada para essa vacina, isso aí é desmerecer o cidadão, isso aí é induzir o cidadão a uma mentira, quando há necessidade, há campanhas caríssimas que o governo faz, tudo, a obrigatoriedade das pessoas, a recomendação das pessoas de levar os seus filhos, os idosos a se vacinarem, para se prevenir das doenças, e olha a maneira e a forma como é armazenado isso que é ofertado para a nossa população, a nossa sociedade. Isso é um caso, perdão aqui, não quero ser tão agressivo na minha palavra, mas isso é um caso de polícia, nós podemos, em uma época que estamos vivendo o uso, com a tecnologia existente, com o recurso existente, para os cuidados com a saúde do cidadão, uma vacina ser armazenada numa caixa térmica com um sapinho de gelo dentro. É um absurdo, isso foi talvez o que mais tem chamado a atenção. A vaca de ginecologia da coleta do Papa Nicolau, dentro da sala de administração, são coisas assim absurdas, não dá para entender. Gerson, certamente vai ter que haver uma conversa com o secretário de saúde de Campo Grande para as providências, isso pode acontecer? O Bê, eu tenho comigo o seguinte, o tribunal vai fazer esse trabalho, mas vamos levantar os problemas. Eu não estou aqui na condição de estar condenando absolutamente ninguém, porque esse feito não é meu. Porém, eu acho que nós temos que ouvir todos, eu não diria o secretário de saúde do município, eu acho que seria da satisfação, não a mim, ao tribunal de contas, mas a sociedade que é uma adolescência, para a população que é uma adolescência, a responsabilidade é de todos, inclusive do próprio tribunal de contas. E o tribunal de contas está fazendo o seu papel. Resultado final disso, na minha opinião, são órgãos competentes no seu todo, para que a gente discuta esse caos que está dentro do nosso Estado, e achar uma solução para isso. Aonde está o problema? E sanar o problema e ofertar à sociedade, à população, aquilo que é de direito, saúde e educação, é de direito de cidadão. E o tribunal trabalha nesse sentido, muda um pouco, foge da sua normalidade do trabalho, e vai de encontro aos problemas que estão de clã na sociedade, e tentar, com isso, amenizar esses casos públicos que estão acontecendo no Estado da República. Presidente, muito obrigado pelas suas palavras, pela sua orientação dada em nome do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Vou deixá-lo à vontade para mais alguma consideração, ou voltaremos numa outra oportunidade. Eu não poderia deixar de enaltecer, e participei ontem, num período da tarde, num evento promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, hoje presidida pelo então desembargador Sérgio Martins, conhecido ativo, nosso grande amigo, grande companheiro, que traz um exemplo de Santa Catarina que iniciou este projeto lá no seu Estado, que é resgatar o direito de propriedade. É uma regulamentação fundiária urbana, o que significa o que quer dizer nisso. Cidadão, há 20, 30, 40 anos atrás, teve lá um soterreninho, lá, às vezes, bastante distante do centro da cidade, com o esforço todo, conseguiu fazer sua casinha. Porém, ele nunca conseguiu regularizar a situação do seu lar. E, portanto, ele não tem a posse jurídica daquilo, ele não tem a estrutura daquela sua casa, do seu terreno. Portanto, essa proposta do Tribunal de Justiça, hoje, é dar a estrutura a esse cidadão, regularizar a vida jurídica dele, e isso, por parte do Tribunal de Justiça, totalmente gratuito. A estrutura cartória é gratuita, ele não pagará absolutamente nada para regularizar a situação do seu lar e da sua casa. Porém, tem um detalhe que eu achei bastante interessante. Se comprovado o casamento, a relação homem-mulher, a escritura não sai em nome de homem, sai em nome da mulher que o Tribunal de Justiça entende que quem é a dona do lar, o dono daquele lar, realmente, se ele cessa, é da mulher, é da família. Portanto, é um trabalho que se tem que fazer, sim, em parceria com as prefeituras, e onde que me chamou a atenção? O plenário da Associação de Prefeitos, o Otávio, porém, não ultrapassava mais o que 20 prefeitos, e demais eram os secretários da pasta. Um assunto de tamanha importância, quando você propõe a resgatar a dignidade e a autoestima de uma pessoa, de uma família, a audiência daqueles que estarão sendo repassada a responsabilidade do levantamento na sua cidade de quantas famílias se encontram dessa maneira. Irregular com o seu lar, é uma oportunidade de regularizar essa situação. mas foi implantado isso ontem na Associação de Prefeitos, e isso se iniciou quando, alguns dias atrás, o presidente do tribunal me convida para ele, eu me sigo nele. Ali, talvez, para a minha boa relação, o amor que eu tenho àquela cidade, aquele povo, ele me pediu autorização, então, Zé, você precisa ir até a sua cidade, que era só para a sua presença do mundo. Eu desconfia qual era o tema, né, o qual nós estaríamos discutindo, mas, para mim, seria indiferente. Acompanhados de Mara Dorcese, principalmente da minha cidade, é uma honra muito grande. E lá foi implantado esse embrião, esse rovinho em meio desse projeto. Aí eu disse a ele, não, Zé, vamos fazer diferente, vamos procurar a associação, fazemos um grande evento, e conscientizamos a todos da importância da participação dos gestores municipais, para que a gente reedate a vida dessas pessoas, ofensão a eles, e o seu direito de propriedade. Então, esse é um trabalho do Tribunal de Justiça, muito idêntico com o do Tribunal de Contas, quanto à saúde e à educação, também, que é outra campanha que nós estamos bastante avançando, que chama-se a primeira infância, que é a hospedagem para crianças de 0 a 6, e também o Tribunal de Contas, hoje, faz essas operações em todo o Estado de Mato Grosso, e, em si, fazendo um diagnóstico em que Estado se encontra as escolas municipais. Também, bem aqui antecipando, é outra calamidade. Porém, nós estamos trabalhando no sentido de ofertar a experiência que temos à sociedade, à população, à gestão pública. Agora, não aproveitará quem não tem compromisso e não tem responsabilidade com o cargo que ocupa. Então, eu quero deixar registrado aqui a minha admiração a essa gestão também do presidente do Tribunal de Justiça, do professor José Martins, dos demais desembargadores, que teve presente uma juíza, onde fez uma palestra fantástica, comovente, me emocionou na forma como ela se colocou e da importância de se procurar essa campanha, esse projeto, para você regularizar a sua casa solar. Trouxe o desembargador, criador desse programa de Santa Catarina, para conversar com os prefeitos, para nos ensinar um pouco mais de autoestima, de qualidade de vida e de respeito ao cidadão. Então, aqui, o meu reconhecimento ao Tribunal de Justiça, ao doutor Sérgio Martins, ao doutor Tadeu, estão encapaneando essa campanha fantástica. Eu vejo que o Mato Grosso do Sul começa a tomar um caminho diferente, mais pensível, governando mais para a autoestima das pessoas, esquecendo um pouquinho do concreto, do asfalto, e olhar para a nossa sociedade com mais amor e com mais sabão. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, nosso querido, Gerson Domingos. Um abraço, Gerson. Bom trabalho. Bom dia. Um grande abraço. Um abraço à sociedade do Sul Mato Grosso. É satisfação imensa poder conversar com você novamente. Grande abraço. Obrigado por ter. Obrigado.